Dark Souls 3 Remake está vindo aí, de acordo com fontes e uma fonte que tem uma certa tendência a acertar muitas coisas, vamos ter um Dark Souls 3 Remaster chegando. É estranho isso? E o Bloodborne? Vamos comentar sobre tudo isso aqui e como possivelmente pode ser esse Remaster e se ele vai ser um Remaster Meme ou não. Então antes de começar o vídeo não se esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e... Esse vídeo aqui é oferecido pelo VEDA, que é um novo Souls-like que está aí para sair. Esse jogo é um Soul Light, não um Souls Light, é um Soul Light, o que é isso? Ele combina elementos de Hulk Light com um combate Souls-like. E se você observar aí, você vai ver que ele tem um combate bem fluido, com uma movimentação bem interessante e visuais bem bacanas. O jogo se passa aí num futuro próximo, um vírus antigo que foi descoberto e causou um problema global. Acabou com a 90% da humanidade. E o resto das pessoas aí vivem embaixo da terra, em bunkers, né? Para poder evitar ser infectado por esse vírus. E a tendência artificial conhecida como Vega, treina agentes de combate através de uma simulação para eliminar essas criaturas que foram mutadas pelo vírus e assim você voltar de volta para a superfície. E aí você vai conectar com esse simulador de treinamento criado pelo VEDA e vai ter uma jornada para você se tornar bem poderoso. Esse jogo ele já recebeu vários prêmios aí de indie, por exemplo, de jogo mais antecipado, de indie mais esperado. Vários prêmios que esse jogo recebeu. E, né, ele vai ter uma demo em breve. Então, já estou convidando aqui junto com os desenvolvedores para você clicar aí na descrição e ir lá dar uma olhada no beta desse game, beleza? Então vai lá e adiciona ele na sua wishlist na Steam e vambora para o vídeo. Então, pessoal, o que acontece, né? Primeiro, só deixa eu deixar claro aqui a questão, porque eu vi algumas pessoas reclamando, falando Putz, estão pensando no remaster de Dark Souls 3 e o Bloodborne está lá esquecido, tá? Só para algumas pessoas que não entendem, entender um pouquinho como funciona. Dark Souls e Elden Ring, eles são pertencentes a Bandai Namco. Então, a Bandai é a publisher e, ao que tudo indica, a Bandai toma as decisões do que fazer com a IP. Então, remaster de Dark Souls 1 foi decisão por parte da Bandai Namco. Um remaster de Dark Souls 3 é decisão por parte da Bandai Namco. Um remaster ou qualquer coisa relacionada a Sekiro é por parte da Activision barra Front Software. Isso é um pouco nebuloso, porque a Front Software distribui no Japão e só a Activision que distribui no Ocidente. Então, eu não sei qual é o poder da Activision nisso, tá? E Bloodborne, ele é uma IP da Sony. Então, quem decide remasterizar, fazer remake, seja lá o que for, se quiser até fazer um Bloodborne 2 sem a Front Software, quem pode fazer isso é a Sony. Então, não está furando o lugar do Bloodborne existir um remaster de Dark Souls 3, tá pessoal? Porque é tipo uma outra jurisdição. Embora seja da mesma empresa, é uma outra jurisdição, é uma outra escolha. Então, poderia, por exemplo, estar a Sony mandando fazer um remake de Bloodborne, a gente não sabe, pode estar rolando. E ao mesmo tempo a Bandai está com outra empresa lá fazendo uma remaster de Dark Souls 3. Nada disso é impeditivo disso acontecer, tá? Dito isso, quem falou sobre isso? Quem foi a fonte que falou sobre isso? Bem, a fonte foi um jornalista do canal Xbox Era, tá? Ele é o Chapsalnik, ele tem um nick meio estranho, é o Chapsalnik, o nome dele, tá? E ele é um insider e ele falou que ouviu dizer, tá? Que tem rumores de que Dark Souls 3 vai ter um remaster. Ele falou até que pode parecer meio óbvio, mas não era muito óbvio não, tá? Então, pode ser que ele já tenha ouvido de uma forma meio forte falar desse remaster dele estar rolando aí, tá? Antes da gente falar um pouquinho sobre isso e sobre esse remaster fazer sentido ou não, deixa eu só mostrar aqui pra vocês, pra vocês verem o que esse cara já falou de rumor anteriormente e se ele é confiável ou parcialmente confiável no mínimo, né? A gente sempre checa um pouquinho essas informações, dependendo do rumor aí, quando é um rumor bem pesado. Então, foi aqui nesse podcast no Xbox Era que ele falou, o Chapsal, esse cara aqui, tá? E ele já tinha falado de outras coisas no passado também, tá? Por exemplo, ele falou que uma nova edição do Playstation Showcase acontecerá esse mês. Ele falando isso em maio desse ano. Quem tinha falado disso também era o Jeff Grubb, que é um cara que acerta bastante. E o Chapsal também falou sobre isso, né? Que aconteceria talvez para a segunda metade do mês. Se não me engano, esse State of Play... Acho que foi State of Play, se não me falha a memória. Aconteceu no dia 30 de maio, tá? Então, foi uma fonte... Ele falou uma coisa, acertou também. Outra coisa que ele falou é que ele ouviu dizer que vai ter algo sobre o Ghost of Tsushima no PC logo em breve. Talvez, por volta do dia 5, isso ele falou no dia 1º de março. E no dia 6 de março, a gente teve um anúncio do Ghost of Tsushima no PC lá no Playstation Blog. Então, ele acertou mais uma coisa, tá? Ele falou sobre o Indiana Jones, o novo jogo da Bethesda, poder ser exclusivo para o Xbox. Acertou parcialmente, porque depois a Microsoft anunciou diferente, mas ele foi inicialmente anunciado apenas para o Xbox. De certa forma, ele acertou, né? Porque era um rumor, isso aqui já em 2021 ainda, tá? Faz muito tempo, foram 3 anos de rumor. Entretanto, tem rumores que ele errou. Que ele falou, por exemplo, leve isso com bastante desconfiança, porque é uma coisa que eu não posso confirmar. Mas ele está se torcendo para ser verdade. Tem uma chance de a gente ver o retorno do Infamous no Playstation Showcase. Isso lá em 2021. Infamous nunca apareceu. Então, ok, ele errou. Mas ele acerta bastante. Você consegue ver que realmente tem uns contatos ali dentro. Esses contatos, nem sempre o cara vai acertar 100%, né? Mas ele tem bons informantes, boas fontes dentro desses locais. O que pode sim ser um rumor verdadeiro. E caminha muito para um lugar de rumor verdadeiro. Por quê? Vamos falar sobre isso. O Dark Souls Remastered, do primeiro jogo, ele lançou em 2018. Foram aproximadamente 7 anos, né? Eles saíram em 2011, 2018 teve o Remastered. A gente teve o Dark Souls em 2014. O Dark Souls teve em 2016, perdão. Em 2016, a gente vai ter 8 anos de diferença. Basicamente, a mesma diferença que a gente teve do Dark Souls 1, a gente tem do Dark Souls 3 agora, né? E pode ser que nem seja esse ano. Ano que vem, porque já está no final do ano, né? Então, mais ainda um pouquinho de discrepância de distância. O tempo de distância do 1, do Remastered, está sendo o mesmo tempo do 3 padrão para o 3 agora, né? Então, sim, faz sentido ter. Ah, Dark Souls 2, por que ele não vai receber Remastered? Bem, a gente tem alguns pontos. O Dark Souls 3, ele é mais hypado que o Dark Souls 2. Ele vendeu mais e eu acredito que ele deve ter vendido muito mais ainda após Outer Ring. Porque muita gente que jogou Outer Ring, um dos primeiros jogos que a maioria das pessoas foram jogar para ver foi o Dark Souls 3. E ele é o melhor, inclusive, para você jogar depois de você ter jogado Outer Ring pela primeira vez. O seu jogo Souls pela primeira vez. Então, muita gente foi visitar esse jogo. Então, ele é um jogo hypado, ele é um jogo que tem bons públicos, né? Ele é um jogo que vendeu bem. Segundo ponto, né? Não estou falando que o Dark Souls 2 é ruim, ele é um ótimo jogo também. Eu acho que seria um Remastered muito bem-vindo. Só que o Dark Souls 2, ele meio que recebeu um Remastered, né? Lá no School of the Force, sim. Um Remastered com um ano de diferença, mas foi um Remastered. O que o Dark Souls 2 recebeu, na verdade, foi meio que um upgrade de geração. Que a gente tem hoje meio comum, porque ele lançou para o Play 3 e ele recebeu a School of the Force, sim. Que trazia melhorias de resolução e FPS para a versão de Play 4. Era basicamente um update de geração. Só que ele vinha já com as DLCs e ele mudava muitas coisinhas dentro do Dark Souls 2. Tem uma lista gigante do que ele mudou em relação ao Dark Souls 2 base. E o School of the Force, sim. Posição de inimigos, posição de coisas, etc. Mudou bastante coisinha, tá? Então, teve um trabalhinho e meio que foi um Remastered, né? Assim, é possível existir um Remastered do Dark Souls 2? Claro, porque ele, por mais que ele tenha recebido um Remastered lá em 2015, né? Se a gente for ver, ele está datado um ano a mais que o Dark Souls 3 ainda. Porque ele lançou esse Remastered antes do Dark Souls 3 sequer existir, tá? Então, assim, é um jogo que poderia também, na ordem correta, ter um Remastered. Ah, Remastered é um Remastered, é, mas poderia, né? Entretanto, eles decidiram pular e ir para o Dark Souls 3, que eu acredito que é uma popularidade maior ainda que o 2. Então, faz um pouco de sentido, né? E o que esperar desse Remastered? Porque eu acho que o Dark Souls 3 não precisa de Remastered. Ele é um daqueles jogos... Ele é um jogo que, beleza, né? Um Remastered gráfico, que é onde a From Software peca um pouco. Tá, mas no geral, ele é um jogo que tem uma boa direção de arte. É um jogo muito fluido de gameplay. É um jogo muito bom. É um jogo que não envelheceu mal ainda. Ele, tanto que, para mim, depois do Outer Ring, ele é o melhor jogo para você ir jogar depois. Porque você não vai sentir tanto envelhecimento nele. Tá, ele é um jogo que envelheceu super bem. Apesar de já estar quase fazendo 10 anos aí, né? E o jogo de 8 anos, na verdade, é difícil envelhecer, né? Só se ele já nasceu meio envelhecido. Então, o Dark Souls 3, para mim, ele é um jogo super bem jogável. Que não existe a necessidade de um Remastered. O Dark Souls 1, ele já tinha mais motivos para ter um Remastered. Primeiro que ele era um jogo muito mal polido. Você tinha áreas de mapa que rodavam muito mal, né? A própria, aí, Blight Town rodava muito mal. Enfim, né? Diversas áreas aí do Dark Souls 1, se a gente pode nomear, que não rodava bem. O jogo não rodava bem no geral. Ele teve até algumas melhorias na qualidade de vida, né? Então, ele melhorou. Ele tinha mais desculpas para melhorar. Embora era um Remastered muito simples, na minha opinião, né? Que ele mudava algumas coisinhas. Melhorava ali resolução, FPS. E melhorava as partículas, se a gente tinha um fogo mais bonito, tá? Mas era um Remastered bem simples. Na época, muita gente falou do preço. Muita gente criticou o preço do Dark Souls. Tiraram o Dark Souls Prepare to Die da loja, na época. Para lançar um Remastered, por exemplo. Algo que, se isso acontecer, provavelmente vai se repetir. É algo que eu acho extremamente horrível. Então, o Dark Souls 3, ele já não tem tanta essa desculpa. Então, o Dark Souls 3, para ele ter um Remastered decente. Eles tem que trabalhar mais para tentar justificar vender o jogo de novo para a galera. O que eu já acho meio injustificável um Remastered agora. Só se esse Remastered for um Remastered muito bem feito. E aí, entra no caso de, para mim, o que seria interessante. É o jogo fazer algo parecido com o School of the First Sin. Muda algumas posições de inimigos. Muda algumas coisas no jogo. Para não deixar o jogo a mesmíssima coisa. Porque eu acho que isso atrai até os jogadores que já destrincharam esse jogo aí. Como a gente. E muita gente aqui do canal. Faz isso. E aí, melhora o que precisa melhorar. Melhora texturas. Mais resolução. Melhores texturas. Refaz texturas, se precisar. Eu acho que esse jogo precisa ter um bom trabalho para justificar um Remastered. Se for para ser um Remastered, sei lá. Por exemplo, uma coisa que poderiam fazer. Vou fazer um Remastered. Adiciona capturas, mocap, na expressão facial dos personagens. Pô, esse é um diferencial bacana. O Demon's Souls meio que tem isso. Os personagens tem uma expressão facial. Adiciona isso. São tipos de coisas que eu acho que merecem ser adicionadas. Para dar aquela discrepância. Para não fazer quase que um Remastered 1x1. Que para mim é um negócio inútil. É mais inútil ainda um Remastered 1x1. Então, faça isso. Para mim, um jogo que é um exemplo de Remastered é o Death Rising. A gente trouxe aqui há pouco tempo. Que foi um excelente Remastered. E poderia ser algo nesse nível. Realmente mexer no jogo a ponto de ele ficar reconhecível que houve diferenças. Então, eu acho que seria o que justificaria um Remastered Dark Souls para mim. Mudando algumas coisas, etc. Porque ele é um jogo que tem pouca desculpa, diferente do 1, de melhorias. Basicamente, tem poucas. Mas, é isso que eu penso sobre um Dark Souls 3 Remastered. Vamos ver como é que vai ser. Dependendo se ele for feito de forma preguiçosa. Eu acho que vai ser inútil. Espero que coloquem carinho. Porque, pô mano, é o tipo de jogo hoje que ele é raipado. Então, se você colocar um carinho. Se você colocar algum tipo de conteúdo novo. Algumas mudancinhas que seja no conteúdo. Se colocasse alguma coisa a mais, seria mais legal ainda. Mas, mudar alguma coisa do jogo. Não acho que é o suficiente para a fanbase ficar mais feliz. E, mais gente ainda comprar o jogo. E, é um jogo que tem já potencial de venda quase que garantido. Então, para mim, não tem muito motivo de fazer algo preguiçoso. Na verdade, tem né. Porque, você já sabe que vai vender, você faz preguiçoso. Então, tem esse ponto também. É, enfim. Eu espero que seja um bom Remastered. Eu torço muito para isso, cara. Porque, faz com carinho o negócio aí. Vamos ver qual empresa vai fazer esse Remastered realmente for verdade. Eu estou muito curioso para ver tudo como que vai ser, né. Mas, é isso. Vocês apoiam o Remastered Dark Souls 3. Vocês acham que é interessante? Deixem aí nos comentários. É isso. Espero que você gostasse desse vídeo. Um beijinho de abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.